Globo Repórter, oferecimento Unibanco, cliente exclusivo, tem conta multiremunerada. A Madonna de Cedro, último capítulo. Como é que você pode enganar essa gente toda em Delfino? Marta não se conforma com as atitudes do marido. Por mais que eu tenha pedido, eu não quero lhe perdoar. E decide abandonar, Delfino. Minha mulher está indo embora. A Madonna de Cedro, último capítulo. Hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como o futebol e o pagode. E Cento Shiba, abra o olho, cinco anos de garantia, só Cento Shiba. Técnica, você escolhe o tênis. Nós escolhemos a meia. Com o Credicard Mastercard, coisas incríveis acontecem. Você dirige. Você emociona. Você resolve. Você descobre. Você desliga. Ligue para 0800-15-0505 ou passe em um dos bancos associados. Nossa, que perfume. Você gostou? É o seu, querida. Esse do banheiro? É o novo Pinho, Fiat. Passei nessa festa só para ver o Renato. E ele me deu a mínima. Você passa o mínimo e todo mundo nota. Ele rende. Sabe quem está ele? Quem? A Lívia. Não acredito, essa mulher é um verbo. Uma lacraia. Pinho Verde também elimina germes e bactérias. Lívia, querida. Você não morre mais. Pinho Verde, perfuma a casa inteira. A senhora podia me dar uma escola, por favor? Claro, senhor. São Paulo pediu nota fiscal e está ganhando o ensino novo. O estado de São Paulo já tem hoje mais de 1.600 escolas padrão que estão revolucionando a qualidade do ensino. E mais SMS vai trazer o ensino melhor ainda para todos. Um São Paulo com mais escolas para você. Peça nota fiscal e participe do Super Bota Nota. Filhinho, eu sei que você juntou dinheiro o ano todo para comprar um presente maravilhoso para me dar. Mas não precisava nada disso, meu anjo. Mãe só quer um pouco de carinho, de atenção. Verdade. Não precisa se preocupar com o presente, viu, filho? Ah, qualquer BMWzinho serve. Compre o presente do Dia das Mães no Guatemi e vim escolher um dos modelos de exposição para sua mãe concorrer. Mãe não liga para essas coisas. O rei mandou inventar uma novidade deliciosa para o lanche. E agora, por onde começar? Mestre, para a letra A. Aveia, claro. Chegou a avena cookie da Nabisco, o cookie de aveia que precisava ser inventado. Uma aveia, grande ideia. Delicioso, crocante. Só Nabisco poderia inventar. Nabisco. O rei adorou a novidade e quer mais. Break the waves, look in the sky, so far away, I can feel the star. I can feel the star. Star Sacks. O calçado de um novo tempo. Star. É, se o homem não me convoca para a Copa é porque não conhece todo o meu futebol. Mas a gente vai continuar trabalhando. O grupo vem se apresentando bem. Mas se o homem não me convoca, a Shell convoca. Abasteça 20 litros num posto Shell participante e concorra a 240 kits com tudo para torcer em casa. Freezer, comes e bebes e até TV 28 polegadas. Copa em casa, Shell. Convide os amigos. A Shell banca festa. Copa em casa. Pegueu de uma galera. Foi tão bom. E aí